Quando vocês dizem que não tem saneamento básico dentro dos assentamentos, é verdade, não tem não. Não tem. E nós queremos saneamento básico para as famílias que moram nas agrovilas? Nós queremos educação? Nós queremos saúde? Mas Bolsonaro governou esse país. Praticamente fechou o INCRA. Não teve ações nenhuma na reforma agrária. O título de terra que diz que deu, quero lembrar, na Bahia tem 50 mil famílias assentadas. Eles deram 400 títulos de terra. Eu queria que desse o título a todas as famílias lá da Bahia e não fizessem fazendo propaganda ou enganando os assentados que não liberaram o crédito, não desapropriaram a terra. O que vocês fizeram foi enganar e trabalhou para dividir os assentamentos, os acampamentos, não só na Bahia, em todo o Brasil. O que nós deveríamos estar discutindo é como melhorar a vida das pessoas, das famílias, que precisam de terra, precisam de crédito, precisam de saúde. É isso que nós deveríamos estar fazendo. Obrigado, deputado.